O que são os anéis de poder? Nesse vídeo, galera, a gente vai comentar aqui sobre esse que é o grande tema da nova série da Amazon que é passada ali no universo do Senhor dos Anéis. Essa é a grande questão, o que são esses anéis, quem forjou e qual a importância deles para todo o universo aqui do Senhor dos Anéis. E a história que a gente vai ver nessa série da Amazon se passa na Segunda Era de Arna. E para entender direitinho esse período histórico e entender todos os detalhes aqui dessa história, a gente recomenda o nosso vídeo anterior sobre a série do Senhor dos Anéis, em que a gente explica direitinho a cronologia desse período. É só clicar no card que tá aqui em cima. E a Segunda Era, ela começa ali com a derrota do Morgo, que é o Senhor ali da escuridão, e com a fuga do servo dele, que é o Sauron ali pra Terra-média. O Sauron tinha habilidade ali de assumir várias formas diferentes, então por essa razão ele consegue se esconder e não ser encontrado. É, e nessa época a gente já tem alguns reinos estabelecidos ali no continente da Terra-média. A Noroeste a gente tem ali o Reino de Lindon, que surgiu com a criação dos Portos Cinzentos. E ali morava o Elrond, o Gil-galad, que era o rei de Lindon e era considerado também pelos elfos como o Alto Rei da Terra-média nesse período. Alguns elfos que acabaram saindo de Lindon estabeleceram o Reino de Herédion, e esses eram liderados pelo Celebrimbor, que era o maior artífice ali da Terra-média. E o Celebrimbor ele só perdia em habilidade pro avô dele, que era o Fëanor, o que forjou a Cimarille na Primeira Era. E logo ali em frente ao Reino de Herédion ficavam ali os Palácios de Khazadun, onde moravam os anões do lugar que seria futuramente conhecido como Moria. E com exceção ali desses lugares, a Terra-média era um lugar bem vazio. E o Sauron percebeu que os Valar tinham abandonado ali aquele continente depois de derrotarem o Morgoth, e só se preocupavam agora com o Reino Abençoado de Valinor. É, aí ele ficou cada vez mais orgulhoso, né? Isso porque aqueles laços de crueldade que ele tinha com o Morgoth ainda permaneciam, né? Mesmo com o banimento do Morgoth pro vazio. E nessa época ali o Sauron resolveu assumir uma forma sábia e bonita pra convencer os elfos ali a servirem ele. E aí sim, totalmente escondido, ele tinha a intenção de dominar toda a Terra-média. É, e no geral ele conseguia circular tranquilamente pela Terra-média, já que quase ninguém ali desconfiava dele com aquela aparência, né? O único lugar mesmo que ele não conseguia entrar era no Reino de Lindon, porque o Elrond e o Gilgalad, né, o rei, eles desconfiavam dele e não permitiam a entrada dele no reino. Eles inclusive tentaram alertar outros reinos, mas ninguém deu muita atenção. É que o discurso do Sauron era muito convincente, né? Ele se apresentava aqui como Anatar, o Senhor dos Presentes, né? Como alguém que quisesse ajudar ali os elfos. Ele dizia que era uma espécie de emissário dos Valar, e que o objetivo dele ali era pra fazer aqueles reinos prosperarem, pra se tornarem tão belos quanto o próprio Reino de Valinor. E esse discurso foi muito bem recebido no Reino de Herédion, já que os elfos ali eram os que mais queriam melhorar a perícia deles em todas as obras. E realmente o Sauron ajudou ali eles em muitas coisas, porque ele era muito sábio e muito habilidoso. É, e foi nessa época aqui que ele ensinou os elfos a forjarem os Anéis de Poder, que concediam ali muitos poderes pros elfos, permitindo eles melhorarem ainda mais as obras que eles estavam criando. O problema é que o Sauron forjou ali em segredo na Montanha da Perdição um anel ainda mais poderoso, que tinha a capacidade ali de controlar até mesmo os pensamentos daqueles que usavam os outros anéis. E é assim que o Sauron colocou ali o anel no próprio dedo, né? Os elfos já perceberam a presença dele e a tentativa de controlar a mente deles, então todos os elfos guardaram e esconderam os anéis que eles tinham fabricado. E é nesse momento que o Sauron fica enfurecido, ele ataca os elfos, dizendo ali que eles não teriam conseguido forjar aqueles anéis, sem o conhecimento que ele tinha transmitido pros elfos. É, os elfos eles conseguiram fugir com três anéis, que eram justamente os três anéis mais poderosos que eles tinham criado, e aqueles que o Celebrimbor tinha forjado sem a presença do Sauron. E eram os anéis ali de fogo, de água e de ar. O nome desses anéis era Nária, Nênia e Vilha. E então o Sauron iniciou uma guerra e devastou o reino de Herédion, matando ali o próprio Celebrimbor e vários outros elfos, né? Mas os três anéis elfos, os mais poderosos, foram escondidos por três sábios. O Anel de Fogo, ele ficou com o Regil Galad, depois passou pro Círdan e por último ficou com o Gandalf. O Anel da Água ficou com a Galadriel e o Anel do Ar ficou com o Elrond. É nessa época que o Elrond, ele fundou o reino de Valfenda no norte, e os anões fecharam as portas do reino de Moria. E durante essa guerra aqui, o Sauron, ele conseguiu recuperar vários dos anéis de poder forjados nesse período, com exceção desses três anéis mais poderosos dos elfos. E ele resolveu distribuir esses anéis pra outros povos, que tinham a mente mais fraca e que eram mais fáceis de controlar. E ele deu sete anéis pros reis dos anões, que apesar de serem ali de uma raça difícil de controlar, tornou esses anões ainda mais gananciosos, né? Muitos desses anões, eles acabaram mortos por dragões naquela busca incessante deles por tesouros. E os anéis que não foram consumidos pelo fogo foram recuperados pelo Sauron. Ele deu também nove anéis ali pros humanos, que era a raça mais fácil de controlar. Esses homens ficaram poderosos, ali eles viraram reis, grandes guerreiros ou feiticeiros. E eles adquiriram ali a vida eterna, mas eles acabaram com o tempo consumidos pelo poder sinistro que esses anéis tinham. E se tornaram espectros sob o controle do Sauron. E esses espectros do anel ficaram conhecidos como os Nazgul. Esse período ficou conhecido como os Anos Escuros, né? E marcou o grande domínio ali do Sauron sobre a Terra-média. E nessa época aqui ele conseguiu recrutar vários homens pra montar o exército dele, e vários orcs também que ele tinha ali como se fossem vassalos. E esses homens e orcs consideravam ele como se fosse uma espécie de rei, ou até de um deus ali na Terra. Mas o Sauron foi desafiado pelo poder dos homens de Númenor, naquela ilha ali, fora do continente da Terra-média. E como a gente comentou ali no nosso último vídeo, ele decidiu tentar enganar os homens de Númenor, em vez de usar a força contra eles. É, e como você sabe, né? Isso acabou levando à queda do reino de Númenor. Mas se vocês quiserem saber mais sobre essa história, a gente recomenda vocês assistirem o nosso vídeo anterior, em que a gente detalha direitinho como é que rolou essa história aqui. E foi só com a formação da última aliança entre os elfos e os homens, é que o Sauron foi realmente derrotado. Mas o Um Anel, ele não foi destruído, já que ele dominou o coração do Isildur, que decidiu ele não destruir o Anel e usar ele pra benefício próprio. E esse evento aqui é o que marca o início da Guerra do Anel na Terceira Era de Arda, que é justamente o que a gente vê na trilogia de livros e de filmes do Senhor dos Anéis. Galera, quero saber a opinião de vocês, como é que vocês acham que esse assunto aqui vai ser abordado na série da Amazon dos Anéis de Poder. Lembre de dar um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram desse conteúdo e estão curtindo essa série de vídeos que a gente está preparando sobre o Senhor dos Anéis, né? E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho